Bom dia, agora são 9 horas e 33 minutos, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. Está no ar, Boletim de Notícias, ao vivo, direto de São Paulo. E hoje é dia de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas e escritores. Você confere agora imagens da paróquia dedicada ao santo. Daqui a pouquinho, Flávio Rogério traz mais informações para a gente. E aqui na capital paulista tem previsão de chuva a qualquer hora. A mínima é de 16 e a máxima de 23 graus. E na catequese desta quarta-feira, o Papa Francisco continuou a refletir sobre vícios e virtudes. De Rome, a Danúbia Gleiser traz mais informações. Boa quarta-feira a todos. Hoje o santo padre falou da avareza, a definiu como uma forma de apego ao dinheiro que impede o homem de ser generoso. Explicou que não é um pecado que diz respeito apenas às pessoas que possuem grandes patrimônios, mas um vício que muitas vezes nada tem a ver com o saldo da conta corrente. É uma doença do coração, não da carteira, disse o santo padre, que apresentou um ensinamento dos monges para curar esta doença, a meditação da morte. E Francisco continuou, Por mais que uma pessoa acumule bens neste mundo, temos absoluta certeza de uma coisa, eles não caberão no caixão. Aqui se revela a incessatez deste vício, alertou o Papa. Ao final da audiência, lembrou que no próximo sábado, 27 de janeiro, será celebrada a Jornada Internacional de Recordação das Vítimas do Holocausto. E afirmou que a lógica do ódio e da violência nunca podem ser justificadas porque negam a nossa própria humanidade. Mais uma vez, o Papa pediu oração pela paz para que cessem os conflitos no mundo e afirmou. A guerra é sempre uma derrota. Só vencem, entre aspas, os fabricantes de armas. E hoje, dia de São Francisco de Sales, o santo padre concluiu a audiência citando um de seus ensinamentos. A perfeição cristã é acessível a qualquer pessoa, qualquer que seja o seu estado de vida e sua condição social. De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. Obrigada, Danúbia. E como a Danúbia disse, hoje é dia de São Francisco de Sales, data em que o Papa divulgou a mensagem para o Dia das Comunicações Sociais, que será celebrado em 12 de maio deste ano. O tema central é inteligência artificial. A mensagem de Francisco para a edição de número 58 do Dia Mundial das Comunicações faz uma reflexão sobre os impactos da inteligência artificial na capacidade humana de comunicar. O santo padre ressalta que o homem não se torna alimento dos algoritmos e que a comunicação deve permanecer plenamente humana. De acordo com o pontífice, o caminho para uma comunicação humanizada só é possível redescobrindo a sabedoria do coração. Esta sabedoria é um dom do Espírito Santo, segundo Francisco. O santo padre prossegue a mensagem afirmando que não podemos esperar esta sabedoria das máquinas. Francisco recorda que é certo que as máquinas têm uma capacidade imensamente maior que os seres humanos de memorizar dados e relacioná-los entre si, mas compete ao homem e só a ele descodificar o seu sentido. O Papa ainda alerta sobre o grave problema das fake news e reforça a necessidade de propor modelos de regulamentação ética para contornar os efeitos danosos. E finaliza dizendo que não se deve reduzir as pessoas a dados. E ainda falando sobre São Francisco de Sales, nós vamos a uma igreja dedicada ao patrono dos salesianos em São Paulo. O repórter Flávio Rogério está por lá e traz mais informações para a gente. Bom dia, Flávio! Isso mesmo, Aline! Bom dia pra você e pra todos que nos acompanham. São Francisco de Sales, que é doutor da igreja, também é conhecido como padroeiro dos jornalistas. Eu vou conversar agora com o padre Sandro Luiz, que é parco aqui da igreja, dedicado a São Francisco de Sales, na Vila Gumercindo, que vai nos contar um pouco mais sobre a vida desse santo. Bom dia, Padre Sandro! O que nós podemos aprender com a vida de São Francisco de Sales? Bom dia a todos e todas! Hoje realmente é um dia muito especial para a nossa comunidade, celebrando São Francisco de Sales. Ele viveu no final dos anos de 1500, início dos anos 1600, num momento, assim, de muitas guerras religiosas que aconteciam. E o que nós podemos aprender, certamente, é, com São Francisco de Sales, pedir a Deus aquilo que ele tinha, assim, de especial na sua vida, o dom da paciência, o dom da mansidão. Foi com isso que ele conseguiu realizar o seu trabalho, muito frutuoso em favor da nossa igreja, e fazer com que tantos irmãos e irmãs voltassem à nossa igreja e continuassem seguindo Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso, Padre! Muito obrigado! Lembrando que hoje, às sete e meia da noite, aqui na igreja, tem missa presidida por Dom Ângelo Mesari, que é bispo auxiliar aqui de São Paulo. E a paróquia fica aqui na rua Dom Sebastião do Rego, 164, na Vila Gumercindo. É com você, Aline. Obrigada, Flávio. Um bom dia pra você. E ao longo desta semana, bispos de várias regiões do Brasil participam de um curso de formação promovido pela Arquidiocese do Rio de Janeiro. Na abertura, o arcebispo do Rio de Janeiro ressaltou a importância do tema da formação deste ano, antropologia integral e a crise da cultura atual, e saudou os mais de 80 bispos inscritos, vindos de diferentes regiões do Brasil. Meu desejo que esses dias sejam frutuosos tanto no aprofundamento do nosso tema, como na tradicional convivência fraterna, que nos distingue e pela qual aguardamos ao início de cada ano. O prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação, Cadeal José Tolentino Mendonça, apresentou a diferença entre tecnologia e tecnocracia. Refletiu o poder que a tecnologia exerce hoje sobre o ser humano e como o conhecimento científico torna-se uma função intrínseca da própria tecnologia. As atividades formativas seguem até a próxima sexta-feira, no Centro de Estudos do Sumaré, localizado dentro do Parque Nacional da Tijuca. Trump vence as primárias em New Hampshire e a Ucrânia abate avião militar russo com 74 pessoas a bordo. Esses são os destaques internacionais de hoje. A PN News destaca. Trump vence as primárias de New Hampshire e a revanche com Biden fica cada vez mais provável. Apesar do resultado, a ex-embaixadora da ONU, Nick Haley, afirmou que vai continuar sua campanha para representar o partido nas eleições presidenciais. Trump é o primeiro candidato presidencial republicano a vencer disputas abertas em Iowa e New Hampshire, desde que ambos os estados começaram a liderar o calendário eleitoral em 1976. Avião militar russo com 74 pessoas cai na região de Belgrat, diz mídia estatal. Esta é a manchete da CNN. A Ucrânia bateu o avião por achar que transportava mísseis. O Ministério de Defesa da Rússia afirmou que 65 pessoas que estavam a bordo eram prisioneiros militares ucranianos. E os aumentos nas contas de luz e de água neste ano. E as mudanças na isenção do imposto de renda. Esses são os assuntos que o Francisco Coelho traz para a gente direto de Brasília. Bom dia, Francisco. Bom dia, Aline. A todos em entrevista a uma rádio na Bahia, o presidente Lula disse que vai ampliar a faixa de isenção do imposto de renda já neste ano. A mudança deve ocorrer para livrar do imposto os trabalhadores com renda de até dois salários mínimos. Com o aumento salarial e a falta de correção na tabela, os rendimentos de quem recebe até R$ 2.824,00 passariam a ser tributados pela Receita Federal. O presidente afirmou que vai isentar do imposto trabalhadores com renda de até R$ 5.000,00 antes do fim do mandato. E as contas de água e energia elétrica podem ficar mais caras neste ano. Os reajustes devem ficar acima da inflação projetada para 2024. No caso da conta de luz, o aumento pode ser de 5,6%, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica. Anualmente, os valores são alterados e levam em consideração os reajustes de contratos das concessionárias, a expansão do sistema e fatores climáticos. Já a conta de água será influenciada pela reforma tributária, que retirou isenções de impostos e retornou com a cobrança de PIS e COFINS. O aumento previsto é de 18%. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Francisco. E chuva para quase todo o Brasil. E temperaturas mais amenas no Sudeste. Veja agora a previsão do tempo. Quarta-feira chuvosa em quase todas as áreas. A zona de convergência do Atlântico Sul, que é caracterizada pelo encontro de ventos no Equador, e um dos principais sistemas causadores de chuva em parte do norte e nordeste do país, favorece uma chuva mais volumosa em parte de Minas Gerais. Os termômetros marcam mínima de 17 em Belo Horizonte e São Paulo e máxima de 25 graus no Rio de Janeiro e Vitória do Espírito Santo. Na região sul, no centro e leste do Rio Grande do Sul, vai ter sol e tempo firme. No litoral do Paraná e parte de Santa Catarina, o dia será chuvoso. A chuva diminui no Mato Grosso do Sul e o tempo vai ser firme no leste do estado. Nas outras áreas, chove a qualquer hora. A zona de convergência que tem atuado no Sudeste também leva nuvens carregadas e instabilidade para o norte. Vai chover muito no sul do Amazonas, do Pará e no Tocantins. Chove a qualquer hora entre o sul do Maranhão e Bahia com possibilidade de temporais. E o sol predomina entre o leste de Pernambuco e o norte do Maranhão. Nas outras áreas, vai ter pancadas de chuvas isoladas. As mínimas serão de 24 graus em Recife, Teresina e São Luís e máxima de 32 graus em Teresina, Fortaleza, Natal e 33 graus em Recife. E amanhã, no aniversário da cidade de São Paulo e na próxima sexta-feira, o rodízio municipal de veículos será suspenso. A medida foi publicada no Diário Oficial na última segunda-feira. O programa de restrição ao trânsito de caminhões será mantido na sexta-feira. E o boletim de notícia fica por aqui. Você confere mais informações no site noticias.cancionnova.com Uma ótima quarta-feira para você. Continue na Canção Nova.